e fala galera do canal seja bem-vindo a mais um vídeo aqui é um daily vlog nosso canal de vídeos diários filmos dunas praias oficinas acessórios viagem peças né renegade carros novos tem amaroque aí fui piauí onix cruze tem tudo né é o intuito é de a gente rever esse vídeo daqui a cinco anos temos um s10 rycounter 2017 48 mil quilômetros siena 2001 tem uma bis com três meses de uso faz dia 16 de setembro 350 quilômetros renegade longitude preto 2020 48 mil quilômetros né o vídeo de hoje pessoal quero comentar com vocês é sobre essa bolha de pagamentos né vou falar vocês tudo que eu pago né é bancos cartões é por music não é as contas eu quero falar essas coisas fixas né internet é por music 16 por mês essas coisinhas né conta mesmo não é essas coisas obrigatórias rapaz do gol esse vídeo aqui não sei se vou saltar hoje ou na linha do tempo normal né você sabe que o vídeo tem uma semana de atraso esse vídeo aqui é o primeiro depois daquele vídeo lá eu fiz agora pouco né aquele vídeo lá explicando que a bró chegou do iphone né se eu vendo iphone ou não eu tenho que hoje ou amanhã deixar 10 descontos lá amanhã é o a inauguração do nosso tacarejo né esse vídeo é depois daquele repetindo não sei se vou saltar ele aqui hoje amanhã né hoje é 29 de agosto pode ser que ele vá ao ar daqui a uma semana antes de começar o vídeo deixou bota aí dois rounds de laranja aí tem uva uva também tem uva tá lá tá vendendo quanto é rapaz tu botou até na frente hoje hein tem quinhentos quilos aqui tem quinhentos quilos ah sei lá o que é que ele tá falando ali é capaz é capaz né não tem ideia né uma bandeja dessa daqui de banana 10 15 quilos né é mais ou menos tá ruim é capaz é mais ou menos e eu perguntar o peso do carro todo agora o que que ele vai dizer quem sabe hein é capaz mais ou menos quem sabe faz porta-objeta que é comprido é rasa só dedinho de altura bom vou fazer meu vídeo aqui se você quiser botar aí bota aí dois de banana um sacozinho de laranja e uma bandeja da uva abacaxi não né manga não né tá ruim pronto cadê merece um estribuzinho aqui cebola coco cadê a manga ela busca pé e foi uma coisa de duas bota cinco reais eita porra toda a vida segunda vez que eu tá com a cabeça aqui nessa bota cinco de manga o saquinho de laranja a bandeja de uva e e a banana tá aqui a cabeça na quina ali do porta-malas rapaz pensa bom galera pra me lembrar tudo aqui galera eu acho que eu pago uns 700 ou 800 contas aí só dessas coisinhas aí viu 101 a 110 da viva pra ter esse negócio de e sim né no celular pra ligar do relógio né a tinha era 80 eu baixei pra 49 que eu tentei fazer esse assim também mas não deu certo também não pega não pega as duas redes juntas né aí eu deixei deixei atina era era tim beta foi foi suado pegar né eu tinha 100 60 gigas de noite 20 de dia e 6 gigas de recarga né e agora eu acho que só tem 40 eu não tô usando mais é só pra viagem né tô usando muita wi-fi as coisas o youtube eu neguei né a conexão com dados e agora parece que é 40 eu pago 49 só né já deu aí 159 né mais ou menos aí pago o bradesco aqui tirou 44 agora tal de sexta não sei o que o inscrito falou que no aplicativo tirava não achei e ou a pior ligação que tem a do bradesco viu todas em broma né vou passar por setor não sei da onde mas agora o bradesco fica fala em pouca palavra não sei o que aí vamos não sei pra onde é cinco minutos e aqui tem lei tem lei que é um minuto né pra atender ele mas quando você vai atrás da lei cadê e pronto só bandejinho de uva e o preço e tal e aí tá já deu 15 e aí a banana laranja mas eu acho bradesco tira 7 ou é 14 todo mês aí essa vez tirou 44 aí aqui desse negócio tô devendo lá 67 já quer ver eu abri aqui agora e tá maior terminar o jogo pai já sentou ali eu vou abrir o app aqui tava eu disse até encrenca tava em 24 quando abri tava 67 eu acho que tá o mesmo valor porque não deu um mês ainda aí galera tinha o apple music 16 conta eu pago junto com uma nuvem lá de 2 teras não sei se é 35 não sei se é junto é separado algo não deu errado não deu para abrir pois é tava em 67 negativo né fica vermelhinho lá no bradesco aí eu falei de quem da apple né não sei se é 35 tudo junto com apple música ou é separado 16 mais 35 que eu mudei de plano agora aí já dá quanto sempre vamos botar 110 vivo 50 tinha dá 100 e 160 bradesco aí de 14 a 60 mais ou menos não dá para fazer conta né que como eu disse tirou 44 outra vez tira 7 outra vez você tira 14 conta corrente que nem uso a a ceiavei 17 agora aqui nem pensei aqui é que ela me ofereceram um cartão foi que eu ganhei um outro cartão do do coisa né desse eu nem sei eu tinha muitos cartões antigamente atrasei aí uns passou cinco anos sujo aí começaram a me dar peguei um agora no banco eu virei eu virei débito né que é dinheiro à vista eu boto sem raça para usar aquele negócio lá você aperta duas vezes aqui no relógio aí você encosta lá na máquina aí eu boto 100 50 no momento eu tô com 12 só que mais de planos fixos aqui é 80 onde está não é nem aquele negócio internet não sei se a nova nova s10 é separado é junto esse plano né tem um plano de 30 de internet de 50 reais e não sei se é mais 80 da onde está o s59 ou 80 aí o renegade é 50 do rastreio a bis é 50 44 do seguro né se bater se roubar é mais o rastreio aí não o seguro é aqui 44 o rastreio é 100 é 80 é sem os dois juntos renegade com a bis ali no Douglas né tem aquele aplicativo lá que notifica aqui né você já sabe se quiserem rever um vídeo eu faço de novo que a GoPro tá precisando fazendo um no foco melhor viu tô usando um bastão aqui que ela tem o que mais de 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 fixos né esse tirando banho de cachorro piscina as contas normais como eu disse o vídeo hoje era só essas nuvens né músicas Apple música Google Drive o Google era infinito agora você tem que apagar os vídeos ou alguma coisa parece que só é 15 gigas antes era infinito download de foto de vídeo de e-mail antes era rasgado né era vontade rasgado agora você tem que tá pagando ou comprando aí eu comprei um plano lá acho foi oito foi 15 reais e já tá cheio eu tô vivendo assim apagando por isso que eu apaguei aí uns três vídeos do limoeiro vai ao ar hoje eu passei na ponte do limoeiro hoje seis horas para vocês verem o dia que eu tô filmando aqui né vinte e nove de agosto amanhã tem a inauguração do com Walter Ramalho lá no nosso atacarejo que já dá será aí galera brisa 140 que a internet daqui né aí vocês fazem as contas aí brisa bradesco Apple music Apple iCloud Google Cloud né sei lá como se chama Google fotos lá aí seguro da bis rastreio da bis rastreio do renegade e rastreio da S10 onde tá acho que é isso que é mais sei a hora dezessete reais paguei agora fora anuidade cartões e todas isso aí os fixos né eu acho que dá um time vivo acho que dá uns uns 600 a 800 aí se eu não tiver esquecido mais coisa aí vem né todo dia cachorro bota óleo aí ó um cacho de oito banana cinco manga uma bandeja de uva e laranja vai dar vinte conta aí quanto é que dá tudo quanto é que dá tudo 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 e essa cibola aí é para o velho é ele todo de dança coisinha um pai aí tomate como então 21 né bom certinho que eu tenho quer ver certinho aí vinte e vinte e dois certinho aí vinte e dois deixa eu ver se eu tenho uma moeda aqui daí me dá os dois tá quente homem vai querendo aí não sei se era uva já já entregar a encrenca para lavar e guardar na geladeira e é isso galera se eu não tivesse esquecido mais coisa né isso aí é o meu gasto aí cachorro e piscina tá sujo um mês que ou dois que não toma banho e não limpa né tentando lembrar aqui mais mais alguma coisa mas é isso aí onde tá tim brisa vivo internet brisa sei a anuidade google drive o icloud apple seguro rastreio aí todo dia comidazinha gasolina outro dia é cachorro e piscina outro dia não sei o que todo ano placa de moto a gente essa placa quebrou a gente viu pessoal para mudar dessa ideia foi seiscentos e tanto foi não lembro renegade aí foi novecentos e também o licenciamento atrasado tô sem o documento o inventário aí dando B.O. né Abise 950 e tô pelejando aqui na bróis que eu acabei de fazer um vídeo aí de novo não sei se eu vou soltar esse vídeo aqui atual eu acho que eu devia soltar agora logo para não ficar misturado ou talvez soltar esses dois atrasado mas eu quero soltar logo que eu quero que vocês me dêem o conselho aí do vídeo passado é enfim vai ser assim mesmo vídeo todo de 11 horas 18 horas 23 horas espero que tenham gostado entendido tudo a gente se vê na próxima meu instagram é brita almeida youtube tchau tchau e aí e aí e aí Obrigado.